A OAB firma parceria para a realização da festa do advogado, vai ser dia 27 de agosto. A parceria foi oficialmente formalizada na manhã desta segunda-feira na sede da OAB com a assinatura do contrato. A empresa Calor Produções vai ser a responsável pela realização da festa do advogado. O evento vai ser realizado no espaço mais completo e moderno do Piauí, o centro de convenções. O grupo Meio Norte vai ser o responsável pela promoção midiática do evento. A gente fica muito lisonjeado de a Ordem dos Advogados do Brasil, secção Piauí, escolher a Calor Produções para fazer a produção desse evento e a gente está muito feliz por isso. O local de realização será o centro de convenções de Teresina e a gente vai ter também a promoção midiática do grupo Meio Norte Comunicação nesse evento. Então, uma festa tradicional que tem o objetivo de congraçar todos os advogados do estado do Piauí, dentro de uma programação musical, de diversão mesmo, no mês onde se comemora, no qual se comemora o mês dos advogados. E quando nós recebemos esse convite, fizemos de tudo para realmente conseguir atender as expectativas técnicas para conseguir fazer essa parceria com a OAB. E temos certeza que essa festa de agosto era uma festa extremamente diferenciada. O diretor da empresa Calor Produções, Urias Moura, o presidente da OAB Piauí, Celso Barros Coelho Neto e diretores da Ordem participaram da solenidade de assinatura do contrato. Toda a expertise da Calor Produções agora também na festa do advogado. É uma parceria que estamos marcando hoje, é uma parceria de sucesso, porque muitos eventos nós faremos, eventos sociais e culturais, com o know-how da Calor Produções e a OAB Piauí, ela vai, com essa parceria, trazer muitos eventos sociais para a advocacia. A gente está muito feliz com essa parceria, nós temos atrações já confirmadas e certamente é um novo marco social para eventos da nossa classe, que tem 18 mil advogados e advogadas em todo o Piauí. Temos um espaço fantástico aqui no centro de convenções, que precisa ser explorado, estamos fazendo essa parceria nesse sentido, que a gente possa aproveitar toda a estrutura do centro de convenções e levar atrações nacionais para a advocacia. Nós temos agora alguns eventos já planejados, com o mês do advogado em agosto, e teremos muita surpresa. Então, acredito que isso vai trazer bons resultados para todos nós, advogados e advogadas, e a gente faz essa parceria de sucesso com a Calor, com o Grupo Meu Norte, que já tem um know-how muito grande no mercado, e mais se junta com a OAB e a CAAP, que vão abrilhantar ainda mais essa parceria. A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, prepara uma programação especial para comemorar o Dia do Advogado. Vai ser uma semana inteira com eventos voltados para fortalecer o trabalho da Ordem no Piauí. No dia 27 de agosto, Dia do Advogado, ocorre a tradicional festa, um dos eventos mais esperados. Em 2023, a festa vai ter uma atração especial. O cantor Ferrugem, um dos sambistas mais disputados para grandes eventos no país, e de maior sucesso na atualidade, vai ser a principal atração da festa do advogado. O Centro de Convenções é um espaço novo, um espaço que está muito bem cuidado com essa parceria da Calor Produções e o Estado do Piauí, e temos certeza que será um evento grandioso, de tantos outros que a Calor já fez, de tantos outros que a OAB já fez, e agora com essa junção dessas duas forças, nós teremos um evento único no Piauí. É muito importante essa parceria entre a OAB e os demais setores, nós temos agora uma parceria firmada com a Calor Produções para a festa da advocacia, que acontece no dia 27 de agosto, e a atração principal é Ferrugem, toda a advocacia é convidada. O samba está num momento bem importante no Brasil, e o Ferrugem será a atração dessa festa, que vai reunir os advogados do Estado do Piauí em torno dessa festa tradicional, que acontece todos os meses de agosto, no mês dos advogados, e que vai ter a Calor Produções como produtora, o Grupo Piauí de Comunicação como promotor midiático, e a realização será feita dentro do Centro de Convenções em Teresina. Então, feliz pelo fato da OAB ter a confiança de fazer essa parceria conosco, e nós podermos estar participando aí dessa história, dessa festa tão tradicional. Vai ser muito bom. Olha, vamos agora à Brasília. Olha ela aí, olha ela aí, olha ela aí. Raniele Veloso ao vivo, direto de Brasília. Olá, Raniele. Boa tarde, querida. Tudo bem? Boa tarde, querido. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Está tudo bem? Semana começando. Ela está no Planalto. Exatamente. Acabaram de passar aqui Lula e Alberto Fernandes. Exatamente aqui onde eu estou. Muito bem. Olha, vamos começar, Raniele, com a manchete da Raniele que...